O governo federal decidiu zerar a cobrança de imposto para a importação de bens de capital e anunciou a redução no imposto de importação de bicicletas. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes pra gente lá do Palácio do Planalto. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Olha Renata, essa resolução foi divulgada no Diário Oficial da União e foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E ela prevê uma redução gradual da alíquota de importação das bicicletas. O presidente Jair Bolsonaro inclusive comentou sobre isso nas redes sociais. Ele destacou que essa alíquota começava em 35%, cai para 30% em março, até chegar a 20% no final deste ano. E Renata, o governo federal também divulgou que zerou a alíquota de importação de bens de capital para a indústria do Brasil. Na prática, os fabricantes vão poder trazer para cá equipamentos fundamentais para fortalecer, para tornar mais digital, mais tecnológica a indústria aqui dentro do país. São vários equipamentos, é uma lista longa que está no Diário Oficial da União e entre os equipamentos estão compreensores, impressoras, máquinas de mesas hidráulicas, também máquinas para rotular garrafas, enfim, é uma lista ampla, vale a pena conferir, está no Diário Oficial. Renata.